Oi, eu não fui das ESs, feito respeito, filho da puta Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor das E.O. Carraio Joga a Buceta no pau, joga a Buceta na Gрок Joga essa Buceta só pra quem ouça Lacoste Joga, 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 joga Joga, 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 joga Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da sincrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filho, eu estouro a tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha 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 Eu não sigo das E.S. Feito respeito, filho da punta Quem tá no toque dessa porra É o DJ menor da Zé, ó carai Joga a buceta no pau Joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça a lacoste Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da sincrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Eu como a tua filha Uma droga de favores, então vindo pega, pega Uma droga de favores, então vindo pega, pega Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Uma droga de favores, então vindo pega, pega Uma droga de favores, então vindo pega, pega Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Dia 1 é ano novo, 25 é Natal O presente que eu quero é a cabeça do seu pau Dia 2 é dia dos mortos e a saudade é demais Então me interessa a pica para descansar em paz 31 já vem a Páscoa e dois ovos vou querer Chocolate, preto ou branco, não sei qual vou escolher Tete de setembro, independência do Brasil Dom Pedro ergueu a espada e cadau, a minha xota descobriu O presente de Natal encontra no sex shop Eu sentei no seu trenó, senti minha buceta da choque Já chegou o Natal, é tcheca, ligou, pisca, pisca essa bolinha Não enfeite, vai bater na perseguida Dingumbell, dingumbell, é Natal, meu grelinho tem mel No ano novo ele passa o pau e pensa que é carnaval Dingumbell, dingumbell, meu grelinho tem mel Passa o pau, passa o pau, quer dizer que sou anel Dia 1 é ano novo, 25 é Natal O presente que eu quero é a cabeça do seu pau Dia 2 é dia dos mortos e a saudade é demais Então me interessa a pica para descansar em paz 31 já vem a Páscoa e dois ovos vou querer Chocolate, preto ou branco, não sei qual vou escolher Tete de setembro, independência do Brasil Dom Pedro ergueu a espada e cadau, a minha xota descobriu O presente de Natal encontra no sex shop Eu sentei no seu trenó, senti minha buceta da choque Já chegou o Natal, é tcheca, ligou, pisca, pisca essa bolinha Não enfeite, vai bater na perseguida Dingumbell, dingumbell, é Natal, meu grelinho tem mel No ano novo ele passa o pau e pensa que é carnaval Dingumbell, dingumbell, meu grelinho tem mel Passa o pau, passa o pau, quer dizer que sou anel O BXN, my girl O BXN, my girl O BXN, my girl Ei, DJ Bruninho XM, o que a gente veio fazer no Japão? Procurar o braile? Samurai Sakana, me fala com essa katana Machuque a minha florzinha com a sua espada puritana, dana Samurai Sakana, me fala com essa katana Machuque a minha florzinha com a sua espada puritana, dana, dana, dana Pode vir sem medo, senpai, que essa putinha faz hentai, viu? Me atravessa com essa espada, que essa longa é imortal Me atravessa com essa espada, que essa longa é imortal Apresento a vocês, nosso campus do anão Apresento a vocês, nosso campus do anão Ei, ói, gente! É o Brian! Ei, ói, gente! É o Brian! Ei, DJ Bruninho XM, o que a gente veio fazer no Japão? Procurar o braile? Samurai Sakana, me fala com essa katana Machuque a minha florzinha com a sua espada puritana, dana Samurai Sakana, me fala com essa katana Machuque a minha florzinha com a sua espada puritana, dana, dana, dana Pode vir sem medo, senpai, que essa putinha faz hentai, viu? Me atravessa com essa espada, que essa longa é imortal Me atravessa com essa espada, que essa longa é imortal Apresento a vocês, nosso campus do anão Apresento a vocês, nosso campus do anão E aí, ói, gente! É o Brian! E aí, ói, gente! É o Brian! E aí, ói, gente! E aí, ói, gente! Tá dançando, estilo gotiquinha de juju, pode sair Tá dançando, tô bem avisado Brindolinho da favela O meu tipo de moleque é pau mandado Tô dacrela com meu coração blindado Eu não quero nem saber Vai ligar pra mim, implorando pra me perder Eu perco o meu tempo com essa droga de amor Te coloco uma coleira e te chamo bem amor Eu perco o meu tempo com essa droga de amor Te coloco uma coleira e te chamo bem amor Eu tô óbvio pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Eu tô óbvio pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Dentro do bailão, vai me ver dançando Estilo goticrinha de juju, só te sai Dentro do bailão, vai me ver dançando Estilo goticrinha de juju, só te sai Eu tô óbvio pro amor, eu sou bem avisado Pro novinho da favela O meu tipo de moleque é palandado Toda trela com meu coração blindado Eu não quero nem saber, vai ligar pra mim Implorando pra meter Tô perco o meu tempo com essa droga de amor Te coloco uma coleira e te chamo bem amor Tô perco o meu tempo com essa droga de amor Te coloco uma coleira e te chamo bem amor Eu tô óbvio pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Eu tô óbvio pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Eu tô óbvio pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, 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 late Bom dia Xereca me acordou da melhor forma Bom dia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Eu sei, 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 eu sei E aí Ledo, ledo, branco, na birta Ledo, branco, na birta Soka, 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 soka Essa é pra você, novinha É toda cavalona, tem peidão e tem budão Toda, toda cavalona, tem peidão e tem budão Basta que mede com o posto, na tchaca só pontação Basta que mede com o posto, na tchaca só pontação Cama sopa, 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 sopa Essa porrada é só porrada Essa porrada é só porrada Porrada, porrada Porrada, porrada Eu tô ganhando esse pornográfico Tu não pediu pra casar Só pediu pra dar um strato Tu não pediu pra casar Só pediu pra dar um strato Oi me dá a mesma goi Me dá meu vaciado Oi me dá a mesma goi Me dá pra vaciar, eu não pedi pra casar Só pedi pra dar o効 Me dá minha matéria Me dá pra vaciar Me dá pra vaciar, eu não pedi pra casar Só pedi pra dar o効 Não pedi pra casar, só pedi pra dar um esforço Ai me dá a mesma coisa, me dá a boa passear Ai me dá a mesma coisa, me dá a boa passear Essa é pra você novinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau